Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu vim gravar um vídeo pra vocês pra falar de uma promoção do Boticário que tá rolando aqui na internet e várias amigas e amigos inscritos aqui no canal me mandaram o link da promoção e aí eu gravei um vídeo falando sobre ela que é sobre o brinde do perfume Egeo que tem nas duas versões, você pode escolher ou o Red ou o Blue pra tá retirando em uma das lojas do Boticário só que o brinde ele tá condicionado a você comprar um produto na loja do Boticário então funciona assim, você vai comprar qualquer produto, a princípio é essa informação que tem lá no site do Boticário eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo você vai lá, vai cadastrar o seu CPF, coloca os seus dados, seleciona uma loja onde você vai fazer a compra e vai retirar o produto condicionado à compra de um outro quando eu recebi essa promoção, eu já tinha visto o e-mail do Boticário mas quando geralmente tu tem que pagar alguma coisa pela promoção às vezes eu passo desapercebida, não foi uma promoção assim que me chamou a atenção daí eu tive uma inscrita aqui do canal que ela me avisou que tava tendo a promoção e tal e aí depois o pessoal começou a mandar muitas e muitas mensagens mas como esse processo de se cadastrar lá no site ele é muito parecido com as outras promoções que eu já divulguei aqui no canal eu achei que o brinde era grátis e eu até fiz um vídeo, lancei e aí eu também tive uma amiga que eu vou mandar uma mensagem pra ela agradecendo que ela me avisou que o brinde tava condicionado à venda e eu até falei pra ela assim olha, eu acho que não porque como das outras vezes não tinha essa regra, né aí eu, tá mas aí como ela me perguntou aquilo eu pensei, não, eu vou dar mais uma lida na regra da promoção e quando tu entra lá no site que tem aqui na descrição tá escrito que você tem que comprar um produto do Boticário pra poder ter o direito a esse brinde gente, lá no site do Boticário eles falam assim sobre já as vendas de final de ano pra você presentear uma pessoa e em troca você recebe o brinde, tá então, não tá assim não é uma venda casada é e não é uma venda casada porque lá eles estão escrevendo que você vai presentear uma pessoa e em troca vai tá ganhando um brinde até porque venda casada é crime, não pode, tá então, aí você só eu achei estranha essa promoção do Boticário eu não vou divulgá-la, vou fazer só esse vídeo aqui em relação a ela que o período da promoção pra você comprar lá um produto e ter direito ao perfume ele vai do dia 26 de novembro e vai até o dia 9 de dezembro só que assim, ó como você tem que dar lá o seu CPF dar os seus dados e ainda selecionar uma loja me deu muito a entender que era igual as promoções anteriores que você retiraria o brinde grátis e todas as pessoas que me mandaram mensagem que me mandaram e-mail, enfim também entenderam da mesma forma só que não, gente dessa vez é diferente você tem que comprar tem que consumir nem que seja um sabonete lá na loja do Boticário pra que você receba esse brinde aí esse perfume você pode escolher aí nessas duas versões pra vocês entenderem o que é uma venda casada eu vou dar um exemplo tu vai lá no teu banco e aí tu quer fazer o empréstimo só que o consultor do banco te diz assim olha, eu consigo o empréstimo se tu comprar um seguro de vida aí tu acaba fazendo o seguro de vida pra ter o empréstimo gente, venda casada é isso que eu tô dizendo pra vocês entendeu? não pode é crime e a gente tem que se atentar sempre a isso não tô dizendo que o Boticário tá fazendo isso porque eles estão sugerindo que você compre um presente para alguém e em contrapartida você ganha esse brinde não curti muito essa promoção porque eu gosto assim de que nem das outras promoções das anteriores eu tinha a opção não que eu vá lá na loja só pra retirar o brinde já aconteceu? já aconteceu mas já aconteceu também de eu ir retirar o brinde e comprar algumas coisinhas a mais entende? então dessa vez assim eu fiz o vídeo porque graças a Deus vocês meus amigos e minhas amigas vocês sabem das novidades me avisam e eu achei que eu deveria dar um suporte aí também para as pessoas que estão aqui no canal e que teve essa promoção aí a gente não pode passar batida a gente tem que falar realmente como que tá a regrinha lá então tem que pagar nem que seja a compra de um sabonete para que você tenha direito a esse brinde tá o processo vocês vão ver que o processo é muito parecido com o dos brindes grátis de anteriormente por isso que eu até também acabei me passando assim desapercebida e por isso que eu achei assim estranho a forma de divulgação assim sabe porque me dá entender que bom igual você tem que consumir alguma coisa para estar ganhando esse brinde então enfim não é o tipo de promoção que eu gosto porque eu gosto é dos brindes grátis mesmo mas cada um tem a opção de estar adquirindo ou não o produto aí tá bom tá bom